Ai, 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 ai Márcio Gonçalves, tua musa gama em nós, Copeja. DJ Márcio Gonçalves Tocando o lança-míssel, tacando o treme-terra Na reboladinha essas minas são fera, mas que maravilha que tá bom a beça Chamou as amigas, chamou as colegas, formou o combate, hoje não tem trégua Na reboladinha essas minas são fera, mas que maravilha que tá bom a beça Chamou as amigas, chamou as colegas, formou o combate, hoje não tem trégua Calma aí doida Olha elas Jogando o lança-míssel, tacando o treme-terra Olha elas Jogando o lança-míssel, tacando o treme-terra Arrasta essa placa, cachorra safadinha Vira Não é mais disputa, agora virou guerra Não é mais disputa, agora virou guerra Guerra, guerra, agora virou guerra Guerra, guerra, guerra Pum bom Olha ela Olha elas Olha elas Olha elas Olha elas Jogando o lança-míssel, tacando, 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 treme-terra jogando o lança-míssil, tocando o treme terra na rebaladinha essas minas são fera mas que maravilha que tá bom a beça chamo as amigas chamo as colegas formou o combate hoje não tem trégua na rebaladinha essas minas são fera mas que maravilha que tá bom a beça chamo as amigas chamo as colegas formou o combate hoje não tem trégua Calma aí dois O lança-míssil trocando o Demeterra